O último comboio carregado de detritos nucleares altamente radioativos deixou o território francês em direção à Alemanha. Os 11 vagões repletos de detritos vitrificados destinam-se ao depósito de Gorleben, no norte do país. Deste quinta-feira de manhã que o comboio estava imobilizado na estação francesa de Rémi-Y, por razões de segurança, um enorme dispositivo policial francês foi mobilizado para o local. Durante a noite, cerca de 60 elementos das forças de segurança alemãs vieram reforçar este dispositivo. Do lado alemão, a passagem do comboio está guardada por cerca de 19 mil elementos das forças da ordem. Na quinta-feira à noite, entre 500 e 600 pessoas manifestaram-se a cerca de 20 quilómetros de Gorleben, contra mais este carregamento de detritos nucleares. A polícia usou gás lacrimogênio e canhões de água para dispersar a multidão.